Olá pessoal, aqui é o Timitro, lá do blog Nitro Dungeon de RPG e hoje eu estou trazendo para vocês Caos em Belmonte essa é uma aventura feita pelo pessoal da USA RPG ela foi escrita pelo Felipe Pepe Leandro que é um dos grandes contribuidores, que participa do Wiki do Old Dragon o RPG Old Dragon, que já falei aqui em outros vídeos que é da editora Redbox esse aqui é uma aventura feita pela editora, pela USA RPG uma aventura de horror e bem interessante principalmente para quem está jogando Old Dragon mas ela facilmente pode ser adaptada para qualquer outro tipo de sistema Mighty Blade, até para o meu mais dois D6 para o D&D, para o D20, Tormenta dá para adaptar facilmente bem, então vamos ver eu recebi, ela foi feita em uma espécie de pré-venda com um esquema de pré-venda onde quem comprava coisa ganhava alguma outra coisa mais eu peguei o pacotão do cultista então veio nesse envelope aqui da Unza gostei do envelope preto aqui em cima está escrito assim fale amigo e entre é muito legal, massa demais gostei do envelope preto, simbolão da Unza eles estão, visitem lá o site vou botar aqui o link no vídeo para vocês verem os projetos que eles têm eu já falei aqui do Cobras em Campanha deles e agora estou falando aqui do Caos em Belmonte então o que é? ah, aí como eu comprei esse pacotão na pré-venda e eu sempre recomendo para esses editores independentes você pegar a pré-venda vai sair a pré-venda agora aí do Dungeon World na Secular Games fique esperto, compre o que acaba rapidinho e aí vem várias coisinhas legais então a primeira coisinha legal é isso aqui são coisas da aventura são os negócios da aventura então tem carta, vou botar bem rápido aqui então tem vários negócios aqui da aventura tem mapas legais isso veio de brinde para quem comprou a pré-venda então aqui bem legal aqui os mapas da aventura e tudo mapa que você entrega para o São Luís isso aqui são coisas que você vai entregar para o jogador durante a aventura que é uma aventura de horror no estilo Call of Cthulhu, Lovecraft e para quem nunca julgou são aventuras que trabalham muito a investigação então muitas vezes você passa muita coisa para os jogadores para eles lerem cartas para eles verem o que está acontecendo e questionarem o que está acontecendo veio também o marcador aqui uma dica para quem tem editora de RTG o marcador tem um monstro e atrás tem a ficha do monstro olha que negócio legal demais inclusive dá uma dica aí para o Mr. Pop lá do Redbox o pessoal do Redbox fazer um cards fazer cards de monstros para os mestres daí o mestre só pega o card pega, usa e usa no seu jogo olha que legal é um turpis é um monstro que você pode usar no caos belmonte então vamos dar uma olhadinha aqui no livro como é uma aventura não vou poder falar muito da aventura em si mas basicamente é uma aventura bem Lovecraftiana que envolve maldições eternas monstros cósmicos uma investigação um local que está sendo assolado por um terror cósmico tem regras aqui eu achei interessante que tem umas regras de efeitos opressivos que simulam muito as regras de insanidade então à medida que eles vão encontrando esses horrores horrendos os personagens e os jogadores vão ficando cada vez mais doidos é uma aventura de horror e fantasia medieval ao mesmo tempo que é o estilo que eu mais curto a aventura está dividida em cenas e locais então isso eu achei muito bom porque eu quando meço a aventura pronta normalmente eu retalho a aventura inteira e vou seguindo de acordo com o que os jogadores vão fazendo e usando a aventura como inspiração para a improvisação lá da hora e essa aventura ajuda muito nisso porque tem locais que podem ser explorados e tem cenas que podem acontecer as cenas são bem modulares você pode colocar elas em qualquer ordem que você quiser e você pode alterá-las de acordo com o que os jogadores foram realizando e fazendo então são várias cenas bem medonhas vou mostrar algumas ilustrações doidas e o design, o layout está muito legal você segue o padrão visual do Old Dragon e tem a história passada tem os ganchos de aventura para você introduzir os jogadores tem os locais, as cenas tem várias tabelas interessantes aqui tabelas de magia que podem acontecer tabelas de eventos inimagináveis se você quiser está lá os jogadores estão caminhando assim e você quer introduzir coisas interessantes ou medonhas então tem aqui uma tabela de eventos que podem acontecer além disso tem uma raça nova de gnomos cinzentos tem uma classe seria uma especialização que é o monge branco a partir do quinto nível você tem vários monstros novos tem um monte de monstro novo dois personagens prontos que é da aventura e tem magias novas aqui algumas magias que não novas para Old Dragon equipamentos vários equipamentos tem também um tratado sobre alquimia como é que você introduz alquimia nas campanhas de Old Dragon e tudo isso aqui como o Old Dragon é um retroclone do D&D tem muitas semelhanças com o D&D antigo tem elementos do D&D em geral tudo aqui é muito fácil de ser adaptado para outros sistemas tá tem a tabela de preços do local eu acho bem legal isso aqui ajuda muito eu adoro essas tabelinhas de preços a gente sempre fica meio em dúvida é uma linha do tempo e aí vem os mapas e os desenhos dos mapas o cartão para o controle do mestre como eu disse tem os efeitos opressivos que vão simulando essa essa degeneração mental que acontece então fica aí a dica Carl Zebel Moon eu acho muito bom principalmente para quem está mestrando o Dragon ele está à venda né lá no na Unza Shop né o impresso ele custa R$24,90 e o impresso mais PDF R$29,90 eu não sei se eles têm mais o pacote do Cultista que vem com esses cartões todos aqui legais doidemais que eu recebi ok então fica aí a dica pessoal lá do Unza o Felipe está de parabéns né vocês conheçam lá essa editora que está mandando a ver tem o Bob's em Campanha Causa em Belmonte e agora eles vão vão também publicar alguns eles vão começar a publicar quer ver aqui Juntos em Existência que está todo mundo falando desse RPG o Edge que é o Zé Okang Studio né e a Unza que é um cenário pós-apocalíptico que pouco resta da raça humana após uma invasão extraterrestre então é RPG mais narrativo o pessoal está fazendo várias campanhas aí na internet estou aguardando também o Edge United Earth Defense ok então vamos aí Causa em Belmonte deixa a dica e vamos continuar jogando RPG que é RPG é doido demais visita a gente lá no Nitro Dungeon RPG Blog no Team Nitro Doido Demais Blog em terra